Olá pessoal, estou aqui fazendo um café e o Daniel está na sala assistindo e eu vou fazer um cafezinho. O Elton está no quarto ainda, então enquanto ele está no quarto eu vou fazer um café. Vou colocar o pó aqui. O Daniel está assistindo o desenho e ontem depois que eu cheguei lá da lojinha da Caerica, eu nem gravei mais, gente, porque eu estava meio cansada, mas andamos. Então, nós fomos lá nas lojas, compramos os enfeites de Natal e depois fomos para a casa da mãe dela tomar café, essas coisas aí. Depois a gente ainda passou na volta para casa, a gente passou no Extra, aí por isso que eu nem vim mostrar, mas eu só fui para comprar enfeite de Natal mesmo. Aí vocês vão ver os enfeites que eu comprei, vocês vão ver na montagem da árvore, né? Então, eu vou, estou preparando um café aqui, já eu mostro para vocês o café para vocês. Ai, eu tenho que tomar meu remédio de... Porque essa garganta aqui não está sarando muito, né? Então eu tenho que tomar, deixa eu pegar. Estou tomando aloxilina porque, né? Não tem condições para pegar a água do filtro mesmo. É horrível tomar um comprimido desse tamanho. É horrível tomar água logo de manhã, assim. É. Não consigo, gente. Tomar água logo de manhã é horrível. Não, está acabando. E a garganta está ruim ainda. Tem um monte ainda. Tem um monte de remédio ainda e eu estou falando que está acabando. Mas eu estou tomando de 12 em 12 horas, é por isso que demora, né? Mas é antibiótico, né? Então, eu não podia ainda para sarar essa gripe porque, olha, estava difícil. Deixa eu colocar uma água quente para lavar a garrafa. Antes, eu estou ocupado, né? Risos muito louco, né? A carne está tierda. Não. Então, eu não vou comer isso. Estão pensando o que eu vou fazer de almoço. Ai, que difícil, né? Ui. Todo dia a mulher tem que pensar o que vai fazer de almoço, né? Ô, vida tirana. Mas é de almoço hoje. Não sei, não sei, não sei, não sei. Agora eu vou adoçar. A minha amiga Debbie e o Ian fizeram um vídeo indicando o canal. Como eu fico feliz, né, Debbie? Você, só você mesmo, né? Beijo pra vocês, amiga. Agradeço muito pelo carinho da Debbie e o Ian, sabe? Eles são uma pessoa muito bacana. Eu sempre que tenho tempo, eu vou lá no canal dele assistir, dele e dela assistir vídeo de receitinha, quando eu quero fazer uma coisa diferente. Eu sempre vou lá assistir. Lá tem muitas receitas legais. E fora o carinho que eles são, né, gente? Eles são muito bacanas. Eu gosto muito deles. Eu gosto muito pra assistir eles. E eles sempre estão indicando o meu canal. E eu sempre falo deles. Falava bastante deles. São um amor de pessoas, eles são... Adoro da minha anzinha. E ó, dá pra ver minha árvore de Natal ali. E aí, eu tô de pijama, né? Tirei o pijama ainda, tá? Então, não repare. Porque o dia só começa depois de tomar café, não é verdade? O Daniel já acorda pedindo leite. Amanhã, quero leite. Amanhã, quero leite. Ó o amigo. Moro perto do aeroporto, então passa a vinho. Esse esmalte lindo aqui, ó, vermelho, é da nova coleção da Nat. Lindo dessa cor. Aqui já tá saindo. Aí é que eu não tenho. Minha unha cresceu muito, eu tenho que lixar. Tá muito grande, ó. Cresce muito, daí eu tenho que ficar lixando. Porque se não, ela fica muito comprida. Eu não gosto muito. Tem necessidade, né? De unha tão grande assim. Espiano. Às vezes o Elton fica meio olhando lá. E eu conversar com a... Com vocês. Porque eu não acho que eu estou conversando com o celular. Eu acho que eu estou conversando com vocês. Então, às vezes eu fico olhando se o Elton tá me espiando lá, assim. Tipo assim, se a louca tá conversando. É, meninas, é assim mesmo. Sério, ele está conversando com o celular. Mas eu não, estou conversando com vocês, né? Agora eu vou colocar a água do café. Tomara que o meu café fique bom. Porque eu gosto mais do café do Elton do que do meu. Mas, enfim, né? Usou uma folguinha pra ele hoje. Mas, sério mesmo. Eu não sei porquê, mas eu gosto mais do café dele do que do meu. Mas, como todo dia ele faz café, então hoje eu vou fazer, né? Porque hoje é domingo! Então, né? Vamos lá, dá uma... Oi? O que está pronto, mãe? O que que está pronto, filho? Um leite. Seu leite? Fala oi. Oi? Você está querendo um leitinho? Uhum. Está quase pronto, tá? Mãe, sabe que tem uma coisa que me gasga aqui? Sempre? Sempre. Mas, só que é o frio que chegou de cima e me gasga. Uhum. Vai lá, que já já eu te leite o leite, tá? Vai lá. Não. Não? Deixa eu arrumar o café aqui, gente. Prontinho, gente. Café pronto. Gente, essa mancha aqui, ó, é de nascença. Teve uma pessoa que me perguntou, e esse roxo aí? Eu falei assim, isso aqui não é roxo, isso aqui é... Minha pinta. Nasci com isso. Isso aqui é mancha da minha pele. Eu tenho que até ir no dermatologista ver isso aqui. É do sol. Ai, agora eu estou pensando o que eu vou fazer do almoço. Não sei o que eu vou fazer do almoço. Fazer de almoço ainda. E o almoço ainda não acordou. Pode isso. Mas ele tem que descansar agora. Vai todo dia acordar cedo, todo dia acordar cedo. Pelo menos domingo. Acordar um pouquinho tarde, né? Tô tomando domingo. E hoje eu vou fazer isso. Eu vou fazer só almoço, porque domingo é dia da preguiça, né? Falando nisso, ele queria que assasse uma carne. Será que eu vou assar? Não sei. Demora pra assar a carne? Tinha que ter temperado antes da noite. Vamos ver. Na hora que ele acordar. E o dia que nós fomos no centro, a gente, eu, a Erika, e nós compramos as coisas de enfeite de Natal. Ela comprou uma árvore de Natal também pra ela fazer. Ficou linda a dela. E eu queria logo fazer os dois vídeos que eu tinha pra gravar. E eu gravei já. Já tá gravado. Uma eu já liberei. O outro ainda tem que liberar. Depois eu vou liberar. Espero que vocês gostem, né? Porque é uma dica bem legal. Bem legal mesmo. E é isso, então. Eu vou tomar meu café. Depois eu vou pro computador. E dar uma olhada lá no meu canal, no meu e-mail. Gente, eu tô atrasadinha. Olha, eu quase não entro na minha página. Faz dia que eu não entro na minha página pra ver nada. Sério. Aí eu vou dar uma olhadinha na minha página. E... E... Cheio de espinha. E... Eu só tenho um pouco de louça pra guardar. E uma forma que a gente assuou pizza ontem só pra guardar. E eu não achei o papel, gente, que eu queria pra pôr ali na parte. Não achei. Que raiva. Lá na grafite não tinha. Eu tenho que ver em outro lugar. Acho que segunda-feira ou quarta-feira eu tenho um... Exame de vista marcado. Quarta-feira. Aí eu vou dar uma andada lá no centro pra ver se eu acho. Oi, filho. Papai, ele acordou. Papai acordou? Uhum. Ah, cadê ele? Eu vou ir. Hum... O meu papai dele acordou. O que é que você vai dar pra pôr da luz? Vai lá, eu tô gravando. Aham. Eu só vou ir pra lá. Não, papai, eu tô gravando. Tá gravando. Não é, tia? Lá! Já gravou você! Por quê? Meu bebê. O que vocês vão estar com ele, então? O que vocês vão estar com ele, então? Agora... Ainda não. O que que foi, Daniel? Ai, deu uma crise de tosse agora. Fala, Daniel. Você ligou o celular. Ai, meu pé. Ai, meu Deus. Olha só a situação da criança. Desaparece o zoinho dele. De quem? Daniel. Porque, amor, eu tava querendo gravar você na hora que você entrasse, mas você... O Daniel dedurou. Hum? O Daniel dedurou. Na hora que você vim, você ia ter... Aham! Ai, Daniel foi... Papai, a mamãe tá gravando. Ele que falou ou você viu? Não. Ele não falou, não. Ele não falou? Ah, não sei o que falou, né? Porque só tá pra um tamanho. Vai, deixa eu... Mamãe, terminar de tomar café. Ei, gente. Escuta. A mamãe filmou o papai. Isso é em blusa. O que é isso? É o Daniel, amor. Para, Daniel. Vocês estão querendo gravar, achei que ia ter um café especial. Uma big mesa montada para... Igual o típico de receber um rei. E ainda... E ainda, olha como que ele tá dentro. Como que ele tá, Daniel? Sem blusa. E o que que tem? Até ver o peito. Eu vou olhar o que tá filmando. Desça, desce jeito, hein, mãe? Filma. Chega, filho. Agora vai lá assistir. Vai, que a mamãe vai... Deixa eu apagar, porque foi eu que... Bom, gente. Já tomei café. E adivinha quem cobrou a carne? Você não vai assar a carne que eu comprei? Vai sabendo. Agora tô eu aqui... Fazendo um temperinho... Pra temperar a carne. Vou fazer aqui. Vou ralar alho, cebola... E colocar sal. E temperar a carne que eu já... Tá ali, ó. Tá aqui dentro da vasilha. Isso aqui eu já mostro pra vocês. Aí eu vou assar. Vou guardar essa louça, arrumar. E eu mostro pra vocês. Geralmente eu tempero a carne só assim, gente. Coloco sal. E alho. Tá? Não faço nada de... Não, né? Bom. Aí eu também vou colocar um pouquinho desse tempero aqui, ó. Menta calabresa. Mas bem pouquinho, porque senão, né? Daniel. Então eu vou fazer o meu tempero aqui. Depois eu mostro a carne temperada pra vocês. Gente, temperei. Coloquei cebola, alho, pimentão, sal. E coloquei por cima aqui. Coloquei aquela pimenta calabresa. E coloquei umas folhinhas de manjericão. Agora eu vou passar o papel alumínio. E vou colocar pra assar. Ó, a carne que eu coloquei pra assar foi essa daqui, ó. Capa de contra filé. Aí tá assando. Depois eu vou fazer arroz e fazer o restante das coisas. Agora eu vou limpar o fogão. E terminar de limpar a pimenta. Tá quente, filho? Gente, almoço pronto. Ó, salada. Maionese. Ai, eu vou comer maionese. E aqui a carne. E aqui tem o peixe que sobrou ontem. Eu coloquei aqui pra esquentar só. Aí eu vou tirar pro Daniel, que ele ama peixe. E agora vamos almoçar. Aí aqui tá... O feijãozinho preto e o arroz. E ali tem dois fururuco. Gente, assim ficou o prato do Daniel. E agora eu vou almoçar também. Chamar ele pra almoçar.